Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas. Hoje é um programa muito interessante, você vai conhecer a vida do nosso convidado que tem uma vasta carreira no ramo empresarial, do direito, mas também tem um amor muito grande pela missão e pela comunicação. A comunicação é algo sensacional, é o que gostamos de fazer, ainda mais quando a gente comunica o Evangelho. Então daqui a pouco você vai conhecê-lo. Antes, deixa eu ir para a Central de Seminadores com o Pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André. Essa é uma paixão que nós continuamos tendo, comunicar e comunicar o Evangelho através das tecnologias. A gente sempre fala isso. A rede Boas Novas não é apenas uma rede de televisão. Se amanhã tiver holograma, tiver outro tipo de tecnologia, o nosso sonho é sempre acompanhar isso e transmitir a Palavra de Deus através dessas tecnologias. Hoje é a televisão que está se digitalizando, a TV digital e a Boas Novas também tem acompanhado essa evolução. André, isso me faz lembrar uma declaração de missão que nós tínhamos na Boas Novas há uns anos atrás, que era cooperar na divulgação da Palavra de Deus através dos meios de comunicação, falando justamente sobre essa amplitude de se utilizar meios de comunicação. Na época, internet era ainda aquela coisa de escada, só para a gente acessar algumas informações, nem tinha-se ainda a dimensão do que é hoje, essa potência em termos de comunicação. E é bom saber que a Boas Novas está presente nisso. E os que forem surgir, como você falou, Boas Novas vai estar presente também. E falar em comunicação, André, que bom a gente saber que estamos chegando em Campos, norte do estado do Rio de Janeiro, chegando ali na casa do José Eduardo, assistindo a Boas Novas. E também no interior do Pará, alcançando a vida da Maiara Lima, que está pedindo oração pela vida dela. Então, são extremos do nosso querido Brasil, desse país continental, Boas Novas está presente. Por isso é importante o nosso telespectador CMA entender esse projeto, compartilhar e fazer parte também a cada dia. É isso mesmo, você pode acessar www.boasnovas.tv.com.br Essa entrevista hoje, a partir do dia que você assistiu, 24 horas estará disponível no YouTube e também no canal da internet, no site da Rede Boas Novas, para você poder compartilhar com seus amigos e rever algo que você gostou de uma entrevista, tá bom? Professor Ronaldo, um grande abraço, muito obrigado pela sua presença e leve nosso abraço para todos os semeadores do Brasil, tá bom? Joia! Um abraço para você, olha, a Boas Novas também investe muito nas crianças. E já que eu falei de tecnologia anteriormente, eu quero mostrar para você também um aplicativo desenvolvido pela Rede Boas Novas, para alcançar as crianças. Hoje o consumo delas é um pouco diferente do nosso, de ligar a televisão e ficar vendo a programação. Elas querem ficar clicando e escolhendo os conteúdos que elas assistem. Por isso nós criamos uma plataforma infantil com conteúdo cristão. Conteúdo que você pode ficar despreocupado como pai, que o seu filho pode mexer no celular e ser abençoado e edificado. Veja só. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito. Já imaginou o seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela palavra de Deus? Com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui, no Gospel Kids, o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil. Para crianças até 6 anos, eles têm muitos vídeos, brincadeiras, jogos, músicas e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos. Para baixar é muito simples. Basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os 5 universos de um novo mundo comigo. Hi, hi, hi! E deixar na mão do seu filho que você não vai se preocupar com conteúdo de má qualidade que, enfim, estão fora dos padrões da sua família, ok? Eu vou para o rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com o nosso convidado de hoje. Não sai daí! Olha, uma alegria, muita honra recebemos hoje aqui no Boas Novas no Ar para conversar um pouco sobre a sua vida, sobre os caminhos que Deus levou, que são sensacionais e muito interessantes. Eu estou falando do advogado Gil Vicente Gama. Gil, obrigado pela sua presença. Nós nos conhecemos no Festival Internacional de Cinema FIC e ele também apresentou algumas modalidades, participou e hoje está sentado conosco. Poxa, muito bom recebê-lo aqui, Gil. Muito bom, um grande evento aqui, né? De fato, foi um grande evento. Que nasceu, na verdade, ele nasceu em um dos estúdios aqui da Rede Boas Novas e a gente tem acompanhado. Que bom a gente entender que Deus está levantando pessoas que também aderem, tem se mostrado muito solistas como você se mostrou lá. Poxa, muito bom recebê-lo. E agora você está aqui comigo aqui no programa. É isso aí, uma satisfação estar aqui com todos vocês e vamos conversar. Vamos conversar sobre vários projetos. Você vem de uma família de advogados e você, a sua vida hoje, você é um advogado empresarial e isso te levou o mundo afora, daqui a pouco a gente conversa. Mas você é nascido em Brasília. É isso aí. Nasci em Brasília, logo quando as primeiras gerações. Pois é. Em 1964. Como é que era? E você cresceu, ficou muito tempo da sua vida ou nasceu rápido e já se mudou de lá? Na verdade, eu nasci em Brasília e passei muitos anos lá. Ok. Então, ali era brincar no meio de obra, né? Porque Brasília estava em construção e Brasília... Brincar no meio de obra, exato. É, brincava no meio de obra, né? Meu parquinho era a terra vermelha de Brasília, né? Uau. E nadava em rio dentro da cidade. Imagina o que é isso. Você poder nadar dentro de um rio dentro da própria cidade. Uau. E Brasília ensinou muito ao Brasil em várias áreas. Desde campanhas políticas, direta já. A questão cultural também. Por exemplo, estudei com grandes artistas musicais brasileiros, né? Que é interessante. Do mundo secular, né? É um berço do rock brasileiro, né? Bandas, claro, e secular, mas é... Me sumiram agora as bandas aqui, mas tem o Renato Russo junto com o pessoal do... Exatamente. Legião Urbana, Zé Lendunca, Capital Inicial. Capital Inicial. É um berço de um rock de protesto, de letras muito bonitas e bem politizadas, de pessoas muito bem educadas, que era algo muito interessante. E até hoje, tem um pouco disso. Todos de Brasília, muito interessante isso. Exatamente. Brasília... E aí, estamos falando de uma questão secular, mas uma questão secular que impactou muitas gerações. Isso, é verdade. Porque trouxe conteúdo. Da arte, da cultura brasileira. Perfeito. Perfeito. E você viveu tudo isso. Vivia tudo isso pessoalmente, né? Porque eram meus colegas de colégio, depois de faculdade, e também saírem em Brasília, porque Brasília era uma pequena aldeia, onde todos se conheciam e se relacionavam, né? Claro que hoje cresceu muito, mas não é tão diferente também, não. Tem famílias lá e tudo, né? Eu tenho um tio que é deputado interessante, mas é interessante que você sai e, assim, todo mundo é uma cidade que respira um pouco a política. De certo modo, isso te distancia, porque muitas pessoas têm muita dificuldade quando visitam Brasília, só que Brasília é uma cidade maravilhosa. Tirando essa parte, você visita, enfim, os bairros e tudo mais algo lindo, mas é uma cidade que, de fato, respira muito a política. É, as pessoas, às vezes, têm muito preconceito em Brasília. Ah, dizem que Brasília é que vem os políticos corruptos, mas, na realidade, eles saíram dos seus estados e foram para lá, né? Então, Brasília acolheu, né? É verdade. Então, na realidade, a gente sempre teve essa temperatura do país muito próxima, né? Eu, por exemplo, eu nasci, meu pai é advogado, o primeiro escritório dele como sócio era Tancredo Neves. E eu cresci no meio de filhos de senadores, filhos de políticos. Eu também sou um dos fundadores, por exemplo, do PSDB em Brasília. Depois, me afastei do partido, trabalhei com campanha de parlamentarismo direta já, fui suplente deputado federal em Brasília. Maravilha. Depois, fui deputado distrital também, fiquei em 14º lugar lá na cidade, mas não entrei por causa de coeficiente eleitoral, inclusive. Deixa eu pegar um pouco desse filme, com uma pessoa muito bem politizada, muito bem entendida nisso e bom advogado. Como é que você, e eu sempre faço essa mesma pergunta, pode parecer simples, mas eu acho interessante. A questão do equilíbrio dos poderes no Brasil é uma areia movediça ultimamente. Às vezes eu vejo mais judiciário daqui a pouco, mas hoje me parece que existe um destaque a mais do judiciário em tudo que é feito. Às vezes tem até brigas, você fala, ah, porque se ausentam em tomar decisões, então o judiciário vem e toma o papel, às vezes, do legislativo. Como é que você tem entendido esse momento de, como advogado e também como uma pessoa que já concorreu a cargos eletivos, essa divisão e equilíbrio dos poderes no Brasil? É como você entende que a Constituição está ou de fato existe, vamos dizer assim, negligência de assumir responsabilidade de alguns poderes, por isso que os outros estão tomando frente? É, na realidade o mundo está mudando, né? E até quem ocupa essas instâncias, seja o legislativo, executivo ou judiciário, ele não entendeu que o mundo mudou. Uau! E mudou, e nós estamos aqui na TV Boas Novas, e eu creio nisso, mudou também pelos nossos pedidos de oração. É verdade. Nós temos intercedido muito pelos poderes, e os poderes estão mudando. Então, o que você observa é que as castas políticas existentes, elas já não têm mais o comando que elas achavam que tinham. Então, existem hoje, por exemplo, o judiciário, onde nasceu a Lava Jato, a questão da corrupção que está sendo investigada, chegou até aqui o Rio de Janeiro, um dos braços da Lava Jato. Um dos estados que mais sofreu com toda a corrupção do Brasil é o estado do Rio de Janeiro. Exatamente, tem dois outros que já estão chegando aí, um é Minas Gerais, o outro é São Paulo também. Perfeito. Então, o que está ocorrendo hoje é que os poderes estão sendo reformados, querendo ou não querendo, porque existe um movimento muito maior, que é um movimento da população, um movimento de uso e costumes que já não se adequam mais aos estilos anteriores. Acompanhando esse seu pensamento de mudança, até na forma, e você como um grande comunicador, que daqui a pouco a gente também fala um pouco sobre essa paixão que você tem, você falou de direta já, há pouco tempo, dois, três anos atrás, a gente teve muito também as manifestações do hashtag vem pra rua, vamos dizer assim, mas você entende que de certa forma, muitas pessoas têm falado, o brasileiro está acomodado. Eu discordo, até certo ponto, no sentido de qual é o tipo de manifestação que nós estamos fazendo hoje, porque o mundo mudou, necessariamente a manifestação é algo de ir pra rua e mostrar força na rua, porque eu entendo as redes sociais como o novo vem pra rua. Então, se você entende, se tem como medir quantas pessoas estão falando mal da corrupção e tudo, isso de certa forma tem algum efeito? Muito efeito. Como é que você entende? Ô André, não tem jeito, tem que ir pra rua mesmo, a mensagem que a classe política vai entender, ou o judiciário que seja dos poderes vai entender quando vai pra rua, mas será que a internet não acomodou um pouco, mas ao mesmo tempo tomou o local disso, da manifestação? A manifestação hoje não é necessariamente só na rua com gente, vai na rede social, bota quanto está sendo falado, você vai ver que milhões de brasileiros estão falando mal. E pode ser também dessa forma, vista uma manifestação? Claro que pode, em julho de 2013, por exemplo, eu estava morando na Suíça e eu fiquei muito incomodado, porque estava tendo vem pra rua e eu queria participar de algum modo. E aí eu me aliei a alguns amigos no Facebook, fizemos uma página no Facebook e fizemos uma manifestação em Paris, foi a maior manifestação já ocorrida. Verdade. Dentro do movimento da pós-democracia brasileira. Mas iniciou? Iniciou no Facebook, numa rede social. Nós reunimos mais de 3 mil pessoas na praça, numa praça central lá em Paris, tem inclusive fotos, tem vídeo no Facebook, etc. E mais incrível, a partir desse movimento, eu dei entrevistas lá, por exemplo, que foram ouvidas na Ásia. Perfeito. Eu tinha amigos meus que moravam na China, porque eu já morei na China também, e que falaram, Gil, estou vendo aqui uma entrevista sua que está saindo aqui na Ásia. Então, algo que começou numa página de Facebook, foi para uma praça central em Paris, reuniu brasileiros de vários outros países, 3 mil pessoas, e que depois a entrevista foi parar na Ásia. Então, você veja a capacidade que hoje a tecnologia nos oferece. Deu mais voz para a população e, de certa forma, acomodou também. O cara fica muito na rede social, mas ele não vai fisicamente para um local onde às vezes se requer. Bom, aí que está, Val, acaba participando, porque hoje a comunicação é interativa, ela não é estática. Perfeito. A televisão, ela era estática. Hoje ela é interativa. Nós estamos aqui conversando, amanhã já está no YouTube, as pessoas curtem, as pessoas questionam, as pessoas compartilham. Então, ela é interativa. E chega um momento que a rede social, ela vai para o mundo real. E quando que ela chega no mundo real? Quando você vai votar. Quando você interfere, por exemplo, em telefonemas que são dados aos parlamentares corruptos. Quando você tem, por exemplo, uma decisão de um tribunal que vai contra a população e aquele juiz, por exemplo, é afrontado num restaurante. Um desembargador, por exemplo, é confrontado dentro de um avião. Quando ele entra e ele é discriminado. Então, você percebe, ou seja, o mundo real, ele vai sendo impactado pelo mundo virtual. Em algum momento ele é alcançado. Ou na escola, ou no restaurante, ou no ônibus, ou no metrô, ou no avião. Que é uma coisa interessante que talvez não me venha de primeira em mente, mas isso que você colocou, é sensacional. André, talvez não com 100 mil pessoas na rua. Mas o cara que deu aquele vídeo, não sei o que, ele vai num restaurante, alguém vai levantar e vai deixar ele desconfortável com uma palavra falada, alto. E aquilo, de certa forma, é uma manifestação. É uma manifestação. As pessoas vão sendo constrangidas de várias formas. Isso aí. Eita. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir para um rápido intervalo. Na volta a gente fala um pouco também da vida. Pelo menos que eu caçei aqui na nossa conversa no primeiro bloco. Você morou já na China, você morou em Paris, na Suíça. Meu Deus, é muito lugar. Eu pensei que morava, eu sou amazonense, depois fui para Belém e Rio de Janeiro. Já estão de bom tamanho. Deus levou ele para o mundo inteiro, tá? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a volta. Não sai daí. Estou de volta com o advogado Gil Vicente Gama. Gil, a gente falou no primeiro bloco, você citou alguns exemplos de vida e tudo, mas você já percorreu meio mundo por causa do trabalho, do direito empresarial, internacional. É isso que te levou a todos esses lugares. Na realidade, eu comecei pela área de direitos humanos. Quando comecei na advocacia, eu fui para as ruas de Brasília trabalhar na implantação, na criação e na implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí eu virei representante brasileiro nas Nações Unidas, da juventude, e aí viajei o mundo inteiro, levando exatamente o conceito de cuidar de crianças e adolescentes no nosso país. Sensacional. Então, isso me levou para a metade do planeta aí, praticamente. Eu ainda continuo como funcionário das Nações Unidas, estou licenciado, porque eu sou advogado também de profissão. E, em cima disso, depois de uma próxima rodada, digamos assim, eu comecei a organizar rodadas de negociação do governo brasileiro fora. Fizemos rodadas de negociação China, Brasil e Singapura. Depois eu fui morar na Ásia, depois fui morar na Europa, procurando vender o Brasil, digamos, para trazer investimentos ao país. E de uma dificuldade muito grande, porque num dia eu estava, por exemplo, negociando com o presidente do Banco da China, uma rodada de negociação de Brasília. Quando eu voltei a Brasília, eu recebo do próprio presidente do Banco da China um e-mail me perguntando o que era aquilo que estava saindo nos jornais, que era a Operação Caixa de Pandora, que tirou, na época, o governador Arruda e todo o staff que lá estava. Então, é muito difícil também vender o Brasil. Como é que você leva o Brasil e diz que aqui é um país sério, que merece investimento, que é estável, que é tudo. Que é estável e logo na sequência você tem aquela pessoa que você está patrocinando sendo denunciada por corrupção. E dentro disso tudo, onde entrou a comunicação na sua vida? Você é comunicador hoje, tem programas, rádio, já fez televisão. Então, como é que isso chegou na sua vida? Então, desde pequeno, né? Eu lembro, por exemplo, na escola, quando o garoto, assim, na hora do recreio, a gente fazia um programa, um talk show dentro da sala de aula. Então, tinha jornalzinho, a gente distribuía. Então, está no sangue. Porque a comunicação é vital. Ou seja, ainda mais hoje, que como a gente falou no bloco anterior, nós temos uma grande arma, um grande instrumento, que é um celular. Hoje, eu, por exemplo, passo 80% do meu tempo no celular do que passo em computador. É nosso escritório de trabalho hoje, não é mais físico, é esse aqui. Então, em casa, às vezes, você está trabalhando. E é onde eu estiver, está em mundo, em tempo real. É bom e ruim, né? Isso, ao mesmo tempo. É bom e ruim. Eu lembro, né? Porque a gente falou, eu tinha o seguinte pensamento, se falava isso da tecnologia, olha, vai acelerar os processos. Então, você vai resolver as coisas mais rápido, então vai sobrar mais tempo para você passar livre com a família. Pelo contrário, aumenta o nível de trabalho que a gente tem. Nós ainda estamos nos acostumando, né? Não, a gente não sabe lidar ainda com a tecnologia da maneira correta. A gente não sabe lidar, exatamente. Uma coisa interessante, a gente tem cinco minutos ainda nessa entrevista, é que Deus tem os seus propósitos. Através das aptidões, dos talentos e conhecimentos que você tem, você foi para o mundo inteiro. E a gente estava falando aqui antes sobre missão, a missão que cada um tem. Às vezes, é uma missão muito explícita, no sentido de, eu estou aqui, eu prego o Evangelho, eu sou pastor, eu prego na igreja e tudo mais. Mas todos nós pregamos, todos nós temos uma parte nisso. E você, por viajar no mundo inteiro e conversar com pessoas, eu imagino, até antes você falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, de se ter uma pessoa cristã, centrada, ajudando na elaboração, não tem missão maior que uma pessoa pode ter do que proteger crianças e adolescentes através de um pensamento cristão, elaborando coisas desse tipo, estatutos grandiosos que vão afetar todos no Brasil. É, e hoje a gente está passando por uma situação do antagonismo, né? Ou seja, hoje as coisas estão se confrontando muito. Ou seja, qual é a família que se quer? Família tradicional, pai e mãe, ou qual é a família que hoje existe? Então, isso é uma coisa a ser questionada. Eu, por exemplo, já sentei e quando eu vou a Dubai, por exemplo, eu participo de jantar no ambiente muçulmano, sentado no chão, comendo com um príncipe lá que é muçulmano. Então, um dos principais responsáveis por distribuição do Alcorão no mundo é meu amigo. E ele sabe que eu sou cristão. Ele sabe que eu sou batista. E eu utilizo as redes sociais para a disseminação do evangelho. E o evangelho, ele não está na Bíblia, ele está em nós. Porque as pessoas estão observando o que a gente faz. Somos cartas vivas. Nós somos cartas vivas. Então, não importa onde eu esteja. Eu não preciso estar com uma Bíblia na mão. Eu sou a Bíblia. Então, a partir do momento que eu estou preocupado com o meu exemplo, com aquilo que eu estou falando, com aquilo que eu estou fazendo, eu começo a ser um instrumento de transformação das pessoas também, onde quer que eu esteja. Seja lá o que é que eu faça. Porque Deus vai mandando as pessoas para nós. Seja no trânsito, seja no supermercado, seja caminhando na praia ou na rua, em qualquer lugar, você está evangelizando a todo momento. Uma vez eu falei também com um grande empresário que não é brasileiro, fora do Brasil, que não é cristão também, mas ele estava me questionando porque, através de empresas fazendo negócios, ele ficou sabendo depois pelas redes sociais. Poxa, André, eu vi você, você é líder religioso e tudo, porque tinha uma pregação minha foto e tudo, que eu botei nas redes sociais. Falei, não, eu sou pastor e tudo e começou a me questionar. E uma coisa que foi interessante é que eu perguntei assim, qual foi o contato que você já teve com o evangelho para essa pessoa? Ele falou, através dos negócios, já tive bons e ruins, porque eu já fiz negócios com pessoas cristãs e eles não cumpriram os contratos. Eu acho interessante isso. A gente pensa que não, mas o cumprimento de um contrato, de algo de negócio, é uma maneira de você testemunhar a verdade cristã. De você evangelizar. Poxa, o cara é certo. Mesmo não dando bem, não sei o que, ele está cumprindo. Isso, de certa forma, também é uma maneira... Eu achei tão sensacional a forma como ele enxergou Cristo na minha vida, cumprindo um contrato empresarial. Eu já converti pessoas, por exemplo, simplesmente por ofertar um cachorro quente no centro da cidade. Uma criança, por exemplo, um jovem, que estava ali sendo discriminado só porque é pobre. As pessoas hoje olham, veem um pobre e já discrimina, ou aquilo é invisível. E quando você percebe a pessoa e simplesmente pagam um cachorro quente um açaí, você já converteu aquela pessoa. Eu não preciso falar do evangelho, eu não preciso citar nenhuma passagem bíblica. Isso não quer dizer que eu seja perfeito, eu sou errado também. Só que o fato também de nós estarmos buscando acertar, buscando fazer o melhor, seja como pai, seja como profissional, seja como esposo, isso é fundamental. É esse o evangelho que as pessoas querem ouvir. E aqueles que estão desviados, quando as pessoas se desviam da igreja, às vezes o pastor não vai atrás dessas chamadas ovelhas. E às vezes uma simples conversa, uma simples visita, tomar um cafezinho e perceber, olha, você não é invisível, nem na igreja, nem na cidade. Faz com que as pessoas transformem as suas vidas. Pertencimento e amor. E, poxa, obrigado, tá? Muito bom conhecê-lo melhor, obrigado por estar aqui conosco e virão mais programas aqui, você voltará para a gente bater mais rápido e conversar sobre outros assuntos. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelas Boas Novas. Obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.